Música Olá, em muitos países da Europa a bicicleta já substitui o carro e até o transporte público para curtas e médias distâncias. Além de reduzir o trânsito e a poluição, faz bem a saúde. Aqui no Brasil, o incentivo ao uso das duas rodas também vem crescendo em algumas cidades, mas ainda há muito a ser feito. Além da falta de infraestrutura, ciclistas reclamam que a bicicleta não é vista como um meio de transporte para o uso do dia a dia. Para falar sobre esse assunto, convidamos Tiago Benicchio, do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. Olá Tiago, obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Olá, eu que agradeço o convite. Bom, Tiago, no Brasil as pessoas ainda acham que andar de bicicleta é apenas para lazer ou prática de esporte? Existe ainda essa visão preconceituosa, digamos assim? Isso está mudando rapidamente no Brasil. Acho que as pessoas, inclusive pela saturação das cidades, do trânsito cada vez pior, as pessoas estão entendendo que a mobilidade precisa ser um rol de alternativas para que o cidadão se desloque do ponto A ao ponto B. E a bicicleta entra nesse entendimento de que ela pode ser uma opção. Então, as pessoas ainda têm, às vezes, alguma dificuldade de adotar a bicicleta como meio de transporte. Mas eu acho que essa cultura de que a bicicleta é só lazer ou ela é só esporte, ela está mudando um pouco e a gente está entendendo que, além de lazer, além de esporte, além de diversão, ela pode ser um meio de transporte nas nossas cidades também. E para isso ser viabilizado, é preciso o quê? Mudar hábitos, enfim, introduzir essa nova cultura? A gente precisa mudar a cultura, mudar o entendimento para que serve a bicicleta, mudar o entendimento sobre a mobilidade e a gente precisa mudar também as nossas políticas públicas no que diz respeito à estruturação de financiamento, à estruturação de legislação, ao que os governos, especialmente os governos locais, as prefeituras, vão priorizar nas suas políticas de mobilidade. Se a gente continuar priorizando o modelo do século passado, que é o modelo que leva as pessoas a utilizarem o automóvel, a gente já tem percebido o que acontece nas nossas cidades. Então, a mudança cultural tem que estar refletida em uma mudança de política pública para que a gente consiga realmente transformar as cidades. Traduzindo isso, a gente tem que construir ciclobias, por exemplo, integração para você poder usar a sua bicicleta e ir até o metrô, carregar a bicicleta dentro do metrô, você ter, por exemplo, um local para estacionar a sua bicicleta no seu trabalho, um local para tomar banho na sua empresa, enfim, tudo isso. São mudanças em vários aspectos. Exatamente. A gente tem um mar de coisas para serem feitas com relação à bicicleta. Como a gente passou um século privilegiando um meio de transporte, a gente tem que começar a entender o que a bicicleta precisa. Então, o ciclista, a pessoa que usa a bicicleta, ela é uma pessoa comum que quer sair da sua casa, chegar ao seu destino com segurança. Para isso, ela vai precisar, às vezes, de infraestrutura de ciclovias e ciclofaixas. Em outras vezes, ela só precisa que a rua esteja mais calma, com um limite de velocidade mais baixo, que o motorista respeite, porque a gente não vai conseguir ter cidades cobertas inteiramente com ciclovias. Então, compartilhar as ruas continua sendo importante. Além disso, a gente precisa ter esse ponto de estacionamento no local de destino. Geralmente, quando a pessoa vai de carro, ela chega no local de destino e ela consegue estacionar o carro dela, pagando ou não pagando alguma coisa para isso. A bicicleta é a mesma coisa. A pessoa precisa sair de casa, fazer o seu percurso com segurança e chegar no seu destino e estacionar a bicicleta. E aí, você tem esses outros componentes que ajudam a atrair as pessoas para o uso da bicicleta, que seriam os vestiários, seriam, enfim, outros componentes que ajudam os sistemas de bicicletas públicas que a gente tem ou de bicicletas compartilhadas. A pessoa pegar uma bicicleta que não é dela e fazer essa integração com o transporte público. Então, tem um mar de coisas que a gente precisa começar a entender e aplicar isso como política pública nas nossas cidades. Bom, você falou em compartilhar a rua, né? É preciso também estimular que haja esse respeito entre o motorista e o ciclista, né? Cada um tem o seu espaço e cada um tem suas regras a seguir, né? Exatamente. A gente tem, desde o Código de Trânsito de 1997, ele estabelece que os modos ativos, os modos não motorizados, têm prioridade sobre os modos motorizados. Então, o condutor de um veículo motorizado, seja ele um ônibus, um carro, uma motocicleta, ele deve dar prioridade, deve respeitar, deve prestar atenção em quem está de bicicleta, em quem está a pé e guardar a distância lateral, reduzir a velocidade ao ultrapassar, guardar uma distância segura. Ao mesmo tempo, o ciclista também precisa entender um pouco o funcionamento do trânsito. A gente passou, de novo, um século educando as pessoas para conduzir automóveis e a gente esqueceu de tratar a mobilidade como uma forma integral. Não se trata exatamente de estabelecer que o ciclista deve fazer isso ou aquilo, mas todo mundo precisa ter um entendimento de como funciona o trânsito para que esse espaço seja compartilhado. O espaço da rua que não tem ciclovia, ele vai existir e ele existe em qualquer cidade. Quando tem ciclovia, cada um tem o seu espaço e cada um segue no seu espaço. Quando não tem ciclovia, a gente precisa entender como se respeitar para que a vida seja preservada, para que a gente não tenha essa epidemia de mortes no trânsito que a gente tem hoje. E aí, no caso do ciclista, os equipamentos de segurança são fundamentais, né? Mais do que os equipamentos, os comportamentos de segurança. Os equipamentos de segurança, eles ajudam a diminuir os danos. Então, especialmente quando a gente fala de capacete. O capacete, ele não previne acidentes. Ele diminui o dano que é causado depois de uma colisão acontecer. Então, mais do que os equipamentos de segurança, eu destacaria como equipamento de segurança, iluminação ou colete refletivo, caso o ciclista vai andar à noite. Porque para você prevenir alguma coisa de acontecer, você precisa ver aquilo que vai acontecer. Então, mais importante, eu acho ainda, do que o capacete, é a iluminação, caso o ciclista vá andar durante a noite. E mais importante do que a iluminação, é o comportamento de segurança de todo mundo que está no trânsito. O motorista, quando vai ultrapassar o ciclista, reduzir a velocidade, manter a distância lateral, não ficar impaciente porque tem um ciclista na frente, entender que aquela pessoa ali tem direito de estar onde ela está. Da mesma forma, o ciclista conseguir entender as relações que são estabelecidas, não se colocar em situações de perigo. Agora, essa mudança toda é cara? Exige alto investimento? Não. O investimento que a gente faz para incluir os modos ativos, a bicicleta e a caminhada, ele é muito mais baixo do que o investimento que a gente tem feito nas nossas cidades para construir ponte, para construir estacionamento e para manter todas as externalidades negativas que o modelo baseado no automóvel traz. Então, a gente tem um custo muito alto de construção de infraestrutura para o automóvel e a gente tem consequências financeiras, inclusive, muito altas dessa escolha. De saúde pública, de mortes no trânsito, de congestionamento, de prejuízos à economia. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, o custo de construção da infraestrutura para bicicletas, que já é mais barato do que o custo da construção de uma avenida, de uma ponte, ele se torna ainda menor quando a gente considera a conta geral das escolhas de mobilidade. Sem falar que faz bem a saúde, não é isso? Facilita o acesso às cidades, diminui o número de congestionamento, enfim, qualidade de vida, né? Exatamente. A gente tem benefícios individuais para quem utiliza a bicicleta, os benefícios de saúde, os benefícios de bem-estar mental, a pessoa conseguir transformar o deslocamento dela não em um transtorno, como boa parte dos motoristas acabam vendo hoje em dia nas nossas grandes cidades, especialmente, quando a pessoa pega um carro, ela fala putz, eu vou ter que enfrentar um trânsito, vai ser muito ruim o meu deslocamento. Então, a gente tem um elemento também de bem-estar que vai além da saúde física. A gente tem benefícios econômicos individuais também, né? De custo que você vai ter ao usar uma bicicleta em relação às outras formas de transporte. E a gente tem benefícios coletivos. As cidades se beneficiam muito quando a gente tem mais pessoas utilizando bicicleta. Exatamente pela redução do congestionamento, pela redução dos custos de saúde pública, por uma melhora na economia de uma forma geral. Então, a gente precisa entender a conta geral, não só a conta individual da infraestrutura, mas tudo que está envolvido nas nossas escolhas de mobilidade, né? Se beneficiam os cidadãos individualmente e o coletivo da sociedade. Tiago, existe algum país que é referência, que pode ser modelo para a gente nessa questão da mobilidade urbana, enfim, do uso das bicicletas e ciclovias? Nós temos países que enfrentaram essa questão da mobilidade urbana com mais antecedência que a gente. Então, quando a gente fala da Holanda, da Dinamarca, de Amsterdã, de Copenhagen, são países que na década de 60, 70 do século passado, países que entenderam que não era possível a gente ter uma cidade onde as pessoas fossem obrigadas a utilizar o automóvel. Eles perceberam isso há muito tempo, há 50 anos. Então, naquele momento, eles começaram a dividir o espaço urbano, a construir infraestrutura para ciclistas, a construir políticas mais completas. Esses países, é óbvio, como eles começaram isso há bastante tempo, eles já estão em um estágio muito melhor do que a gente. Agora, a gente tem países das Américas aqui, a gente tem cidades como Nova York, que em pouquíssimo tempo conseguiram também redistribuir esse espaço e incluir o ciclista de uma forma efetiva na mobilidade. Então, acho que mais do que exemplo de soluções técnicas, de soluções de infraestrutura, a gente tem exemplos de sociedades que entenderam que não é possível a gente ter o automóvel como opção prioritária e resolveram redistribuir isso. Considerando não só a bicicleta, mas também a prioridade ao transporte público coletivo, a prioridade ao pedestre. Os países da Ásia também, até pela restrição de espaço do Japão, por exemplo, a restrição de espaço do Japão faz com que o uso do automóvel seja sobretaxado no Japão, que o combustível seja mais caro e que as pessoas tenham transporte público de qualidade e boa infraestrutura para andar de bicicleta. Então, a gente não pode usar a mesma estratégia aqui, porque cada um tem a sua realidade, né? Mas é possível implementar isso aqui em algum dia? A gente não tem que necessariamente copiar modelos. A gente tem que adotar essa estratégia de entender que a gente tem que ter a mobilidade como opção. O cidadão tem que acordar de manhã e falar hoje é mais conveniente eu ir de bicicleta, hoje é mais conveniente eu ir de transporte público. E nessas sociedades a forma mais inconveniente de ir é de automóvel, porque elas perceberam que isso é o mais danoso. Então, a gente tem processos que essas sociedades viveram, que a gente tem que se inspirar, a gente tem soluções técnicas muito boas que essas sociedades já desenvolveram para a construção de ciclovias, de ciclofaixas, que a gente também pode se inspirar. Mas as nossas cidades brasileiras, inclusive se a gente falar do Brasil como um país apenas, elas têm realidades muito diferentes. Então, o que a gente tem que copiar é a ideia de que a mobilidade deve ser algo como uma opção e que a gente deve priorizar as opções mais inteligentes em termos de uso de espaço, de recursos. Essas são as opções que a gente deve enfrentar. Isso sim copiar, não necessariamente copiar soluções técnicas, mas sim se inspirar por elas. E como é que a gente poderia classificar as cidades brasileiras? A gente, infelizmente, ainda está muito aquém do que seria desejável. As cidades grandes têm vivido um problema de congestionamento muito grave, têm tido dificuldades de enfrentar esse problema porque a gente tem ainda arraigado uma cultura muito grande que as pessoas entendem que a solução para o congestionamento é construir mais viaduto, é construir mais avenida, quando, na verdade, a solução para o congestionamento é construir mais corredores de ônibus, mais metrô, mais ciclovias, mais ciclofaixas. Então, a gente tem uma dificuldade de lidar com isso. E a gente tem as cidades médias e pequenas, que ainda têm muito espaço e que ainda têm um trânsito muito melhor, infelizmente, copiando o modelo das cidades grandes. Ao invés de pegar uma cidade pequena e uma cidade média que tem condições de ter um sistema de transporte público eficiente com baixíssimo custo para atender aquela população, a gente continua tendo as cidades pequenas e as cidades médias copiando esse modelo das cidades grandes. Então, a catástrofe dessas cidades, infelizmente, é iminente. Mas a gente tem chance de reverter esse destino, esse precipício, essa queda no precipício, porque, tecnicamente, é muito fácil, politicamente é um pouco mais difícil, mas, tecnicamente, é muito fácil e, economicamente, é muito benéfico para as cidades. Então, rapidamente, para a gente encerrar, como é que vocês vêm atuando, então, para mudar essa realidade aqui no Brasil? O ITDP atua em parceria com governos municipais em quatro cidades brasileiras e também em articulação com a sociedade civil. A gente entende que a condução das políticas públicas ela deve se dar dessa forma com o governo implementando políticas que são respaldadas ou, muitas vezes, propostas pela sociedade civil. Então, a gente oferece algumas soluções técnicas, oferece parceria para esses governos e também para a sociedade civil para que essas políticas, não só de transporte, mas também de desenvolvimento urbano, para que elas se efetivem nos municípios brasileiros. Mais bicicletas, menos carros, é possível? Mais bicicletas, menos carros é necessário, mais do que possível. O possível certamente é, a gente consegue resolver isso muito facilmente, mas é necessário que a gente tenha mais pessoas utilizando bicicletas, mais viagens sendo feitas de bicicleta e menos viagens sendo feitas de carro. Está certo, Tiago. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Foi um prazer. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações, então, na página do Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento. E se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o canal da TV NBR no YouTube. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.